Olha, sobre o incêndio que a mulher morreu ontem no bairro de Cruz das Armas, a nossa equipe esteve no local e conversou com a equipe do Corpo de Bombeiros a respeito de maiores detalhes sobre esse caso que nós mostramos ao vivo ontem aqui. Muito bem, pra você que está acompanhando agora a programação da TV Arapuã, estamos aqui no bairro de Cruz das Armas, de frente aqui à residência, onde aconteceu, infelizmente, um incêndio na madrugada desta terça-feira. Uma mulher de 35 anos, ela foi encontrada morta dentro desta residência. A gente vai entrar agora na residência e mostrar como ficou no interior, infelizmente, esse curto-circuito que aconteceu aqui dentro da residência. Ela não conseguiu escapar, infelizmente, e terminou aqui sendo encontrada no banheiro da casa. Olha só a situação, pedi pro Ramon entrar e mostrar detalhes de como ficou totalmente, destruída a residência, infelizmente. Você vê aí, ó, um fato lamentável. Por volta de uma e meia da madrugada, o Corpo de Bombeiros foi acionado até o local, conseguiram chegar, mas infelizmente, ela foi encontrada sem vida, né? Foi uma tragédia. A gente verifica que a vítima não conseguiu sair do local da ocorrência. É a dica justamente essa, é você sair do local o mais rápido possível. Você pode abaixar, ficar o mais próximo rente possível ao chão, porque a fumaça acumula mais na parte de cima e assim, gradativamente, vai descendo. Então, e sair do local o mais rápido possível. Nesse caso, infelizmente, a vítima não conseguiu sair. Tenente, a gente fala muito em relação a carregadores conectados, o uso do celular conectado na tomada, provavelmente aí foi um curto que tenha dado. Quais os procedimentos corretos, né? Evitar usar o celular, o carregador, verificar toda a afiação também, a extensão da casa, né? Exatamente. Os sistemas elétricos, geralmente, são os maiores causadores de incêndio, certo? Em residência. Então, qualquer distúrbio na rede elétrica, seja por sobrecarga de aparelhos, e aí qualquer aparelho, pode ser um carregador, um ventilador, um ar-condicionado, qualquer equipamento elétrico desse que cause uma sobrecarga em um curto-circuito, é um fator determinante para o incêndio. Minha gente, não custa nada, deixa eu pedir a você que está em casa agora, não custa nada você chamar um eletricista para ir à sua casa para fazer uma revisão. É melhor você fazer a revisão? É importante, é importante você fazer uma revisão na sua casa. Chama um eletricista, não é caro a revisão, não é caro a revisão, para ele olhar como é que está a situação, e tem um equipamento chamado DR. Esse equipamento, inclusive, é norma agora da Agência Brasileira de Normas Técnicas, que tem as normas gerais. Para quê? Para quando você for fazer qualquer residência agora nova, precisa estar dentro do padrão do DR. O que é DR? É um equipamento que é colocado na residência, que quando tem qualquer anormalidade, qualquer anormalidade, qualquer fuga de corrente, qualquer oscilação de energia acima da média, ele percebe, vai lá e dispara, ele desliga geral. Então toda casa tem... Aí você diz, Bruno, a minha casa não é nova. Você pode colocar também na casa que não é nova. Você chama um eletricista, o custo fica ali em torno de 200 reais, não é algo tão caro, é algo que dá para fazer e pode evitar uma situação dessa. Por exemplo, na sua casa, alguém sofre uma descarga elétrica. Na hora que sofre a descarga elétrica, o DR vai lá e dispara e desliga a energia. Sem o DR, não, infelizmente acontece isso. Infelizmente. É para evitar a descarga elétrica. E outra coisa, cuidado, minha gente. Na sua casa, se você olhar aí agora, tem muita gente na sua casa agora com fio em cima da cama, fio pelo chão, fio em tudo enquanto é cabo em todo canto. É preciso ter esse cuidado aí. Você coloca cabo de celular em cima da cama. Gente, é impressionante. Eu já tenho mostrado aqui recente diversos incêndios que aconteceram de carregador de celular. Você vai ali e compra um carregador pirata. Aquele carregador ali é o que pode dar descarga e tocar fogo em tudo. Porque ele esquenta. Pode prestar atenção. Você coloca o carregador na tomada, ele esquenta pra caramba. No que ele esquenta, ele causa o fogo. E aí o carregador na tomada, quando ele explode, ele solta a faísca. Aquela faísca, quando pega numa roupa, numa caixa, numa coisa, aí já era. Se você não estiver em casa, o fogo vai tomar conta. E se você estiver em casa e estiver dormindo, pior ainda. Então pedir a atenção das pessoas. São muitas coisas pessoais que nós devemos ter, que devem ser feitas de forma muito, assim, de precaução. Adilson chegou? É isso? É.